Oi, nós estamos agora aqui falando do tomate. Tomate é um legume, mas na realidade é uma fruta, muito consumida no Brasil todo. Então, o tomate tem beta-caroteno. Beta-caroteno é uma substância que vem melhorar a nossa imunidade, ela vem prevenir. Então, o beta-caroteno também previne e combate o câncer também. Além de outras vitaminas, minerais, o tomate também tem cálcio. Por isso que ele é importante para os nossos dentes e para os nossos ossos. Então, nós precisamos incluir na nossa dieta, algumas vezes durante a semana ou todo dia, pelo menos umas fatiazinhas do tomate. Qualquer tipo dele tem todas essas composições que nós comentamos aqui. Então, pode ser esse, pode ser o rasteiro, pode ser o cerejinha, todos eles são idênticos. Então, pode ser o rasteiro, pode ser o rasteiro.